Oh, começou a entrar o pessoal. Passaram bem o final de semana? Sim. Ai, que bom, gente. Que ótimo. Oi. Tudo bom, Maria Cecília? Oi. Tudo bom. Oi, Maria. Oi. Tiene. Tiene. Oi, Tietê. Oi. Já pronto. Fora aqui no silêncio. Você bate. Quem mais entrou? Nunca. Não, não é o que aconteceu. Oi, Samia. Oi, Samia. Oi, Luana. Oi, Samia. Ariel, né? Eduardo, tudo bem? Sim. Tudo, amor? Tudo. É,程ally. Obrigada. No tablet. Oi, Tietê, isso. Oi, Tietê. Oi, Tietê, eu quero ver o que tem dentro dessas caixas aí. Eu estou louca para ver. Teve umas coisas que não comeram Daí eu deixo fora da caixa Deixou fora da caixa? Mas pode falar, não tem problema se tu quiseres, tá? Tá Oi, oi, oi Pra quem tá chegando Oi, Camille Tudo bom, meu amor? Espera mais os coleguinhas, tá? Gente, eu vou fazer a chamada no final da aula, tá, pessoal? Tá Certo? Tá Isabelle, também tá chegando Oi, oi Tudo Oi, Isabelle Oi, Isabelle Oi, Maria Eduarda Lucas Oi, Beli Oi Oi Tudo bem, gente? Oi Oi, Maria Clara Tudo bom, meu amor? Eu tô na casa do meu pai E eu esqueci a caixa na minha casa Hum Tá, mas daí tu quer Depois a gente vê as coisas que a gente vai compartilhar A gente vê alguma coisa que tu acha importante Daí tu pode falar também, tá? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Oi, meu amor Tudo bem? Tudo bem Tudo, meu amor Já estamos com 15 Vamos esperar só um pouquinho, tá? Tá Vamos fazer uma combinaçãozinha assim, pessoal Olha só É muito importante Oi, Dereck Tudo bom? Tô me ouvindo direitinho, pessoal? Tô me ouvindo bem? Vamos fazer uma combinaçãozinha ali, ó Durante as nossas aulas agora A gente, então, no chat A gente tem que fazer perguntas Referente ao que nós estamos estudando, tá? O vídeo, o vídeo não O áudio de vocês Quando a prof estiver explicando, falando É importante que vocês deixem fechado Por quê? Porque a gente já tá gravando, tá? E aparece tudo que parece ruído de fala atrás Aparece no áudio Também Então, é importante essas combinaçõezinhas assim Depois a prof libera para vocês irem falando, tá? Também, gente Não é para estar puxando, tá? O vídeo de vocês toda hora O vídeo é para deixar aberto Precisa para poder dar presença Senão não tem como dar presença para vocês Então, o vídeo é importante Para quem está com o vídeo fechado Deixar o vídeo aberto, certo? Tá bom? Então, era isso Bom, gente Já são duas horas A gente já começou Manuela Tudo bem, meu amor? Tudo, Manuela? Ai, querida Sim E a Mana Ela não conseguiu abrir o dela Tá entrando? Tá, tá Dereck A Luísa Não sei, Luísa A Luísa fechou o vídeo Para deixar aberto E a Saminha também Mas Saminha, o vídeo aberto Saminha, a aula Tu espera um pouquinho Já vai começar Eu tenho que receber mais coleguinhas, tá? Para a gente poder começar a nossa aula Então, sempre eu dou uns 2, 3, 5 minutinhos Tá, Saminha? Combinado, gente? Tá? Por isso que a gente demora um pouquinho, tá? Tá bem, Ju O pessoal tá entrando agora Então, gente Agora vocês Eu vou A gente vai fazer um outro Sim, estou ouvindo Estou ouvindo Então Deixa eu ver aqui Acho que não vai entrar mais ninguém agora Bom, quem for Então, assim, ó Vocês fecham o microfone de vocês Quem tá com o Kenai Dereck Tá? Eu vou passar Ó, tá chegando mais um coleguinha aqui Eu vou dividir a tela agora Com a atividade que foi solicitada pra vocês da caixa Certo? E depois eu vou ler um poema do escritor Mário Quintana Tá? O tempo Certo? Eu adoro esse escritor, Su Adora? Ele é maravilhoso, né, gente? Então eu vou dividir a tela com essa atividade A caixa do tempo que foi solicitada Só pra vocês terem uma ideia pra saber, né? Mesmo que vocês já saibam, tá? O que é pra fazer? Só um pouquinho Deixa eu ver aqui Não salvou aqui Só um pouquinho, gente Só um pouquinho, tá? Que a prof vai salvar ali Só um pouquinho aí Ele não salvou na minha tela Só um pouquinho Vou ter que ver o que tá acontecendo Só um pouquinho Tem muita coisa aberta aqui Vamos ver se agora eu consigo Estão conseguindo visualizar? Tá aparecendo pra vocês? Faz ok Sim? Tá Então, meus amores Essa atividade aqui, ó É a caixa do tempo, né? Que foi solicitada pra vocês Isso foi uma aula do dia 27 do 4, tá? Que era pra vocês fazerem uma caixa, né? E colocar todo o material que vocês achavam importante dentro dessa caixa Notícias, textos, frases, objetos, né? Que fosse importante pra vocês Tá? De alguma forma Nesse momento que a gente está nesse distanciamento, né? Que a gente está em quarentena Então era importante que vocês fizessem essa caixa pra gente guardar Aquilo que a gente achava importante E que no momento estava sendo de grande Estava sendo muito bom pra nós, pra vocês, tá? Então essa era a atividade Então Agora eu vou ler Um texto do Mário Quintana O tempo, certo? E depois nós vamos pra apresentação da nossa caixinha A caixa do tempo Daí cada um Vai apresentar Tá? Daí a prof vai chamar pelo nomezinho E vocês vão falando Apresentando, certo? A gente, a gente, a gente, a gente podia escrever textos A gente podia escrever texto A gente... O Mário Guarulho pode escrever frase A gente podia colocar... Só de quietos Tá, vamos falar Que a gente esqueceu de fazer Tá, precisa fazer Oi, Douty, encomoda-se a gente ficar sem volume, sem fone aqui? Por que o fone tá da melhor? Você encomoda? Tá bom? É, só bota o fone quando eu for falar. Tá escravo, Douty. Tô menina, mãe. Agora então, quem tá com o microfone aberto? Tô menina. Fecha os microfonezinhos, tá? Agora nós vamos ler então o texto O Tempo de Mário Quintana, tá? Ele fez esse texto quando ele tava com 76 anos, se eu não me engano, 76 anos. Ele escreveu esse texto. O texto que é um livro, na verdade, tá? Que eu vou mostrar pra vocês depois ali. Estão vendo? Vendo ou faço assim? Tá, eu vou ler então o texto, tá? O poema. Não é um texto, é um poema. Vamos lá. O Tempo. Poema de Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. E quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que goste de vida falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Esse é um poema, tá? Referente a esse livro, Esconderijos do Tempo, de Mário Quintana. Que ele lançou em 1980. Tá, gente? Ele lançou esse... Esse... Poema, esse livro também, tá? Gostaram do poema? Alguém já conhecia esse poema? É? Já conhecia? Não gostei. Oi? Eu só não gostei desse poema muito. Tu não gostou, Samia? Quem é que gostou? É muito triste. É, um poema... Achou triste, Samia? Tá, é um poema que ele é um poema que ele traz alguma coisa sobre, né? O que que a gente deve aproveitar? A gente deve aproveitar ao máximo a nossa vida, né? Claro que saber aproveitar. Então, esse é o momento... Por que que eu trouxe essa reflexão, esse poema? Pra gente pensar um pouquinho. É um poema que ele é triste, mas também ele tá... Ele é, de alguma forma, esse momento que a gente tá vivendo, né? Que a gente tem que dar valor mais pra nossa família, que a gente tem que estar mais perto dos nossos familiares, pais, avós, tios, irmãos, enfim... Estar mais... Bem mais próximo e cuidar deles, né? A gente tem que cuidar da nossa família, certo? Então, por isso que eu trouxe isso. E que muitas vezes a gente, por falta de tempo, a gente diz assim... Ah, vocês são pequenininhos, né? Mas a gente, assim, ó... Os mais adultos, né? Os mais velhos... Ah, eu vou... Ah, eu queria passear hoje. Pois é, mas eu não tenho tanto dinheiro. Ah, mas será que é bom? Será que não é? Mas às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por achar que... Vou fazer amanhã. Vou deixar pra amanhã. Né? E a gente vai adiando o que, de repente, a gente pode fazer agora. Então, isso é pra gente refletir, né? Sobre a vida, tá, gente? E eu quero ver, então, quem quer apresentar primeiro a caixa. Alguém quer se apresentar primeiro? Eu! Samia? Então, gente, vamos ouvir a Samia agora. Ela vai apresentar a caixa dela, tá? E vamos... Só um pouquinho, Samia. Estão vendo a caixa da Samia, gente? Eu não. Sora, a Samia tá sem a câmera ligada. Não, ela tá com a câmera ligada. Ela tá com a câmera. Eu não tô com a câmera ligada. Eu não tô com a câmera ligada. Agora eu vou. Sim, a caixa do tempo. Mostra pra nós. O que que tu tens dentro dessa caixa, Samia? Olha que legal. Pode falar, amor. Estou pegando aqui alguma coisa. Daí mostra bem na câmera, que daí a gente consegue enxergar. Tem a foto da minha família. Tem a foto da minha família. Tem fotos? Tem a foto da minha família. Coloca na câmera. Ah, que legal! Tem a foto da minha família. Sim. Não tão completa, mas... A foto da minha família. A coisa que eu gosto de comer bastante, meu whey, porque... Olha! Que bom! Eu fiz tipo, mais ou menos, um diário aqui, sim. Um diário? Um diário, mas eu tô aqui. Tem umas coisas que eu tô aqui dentro. E também tem uma coisa aqui dos dias da manhã, Chico. Também tem uma coisa dos dias da manhã. Das manhãs? Que já passou. Que já passou. Tá. Também aqui... Também aqui dentro do meu diário, né? Deixa eu mostrar. Isso daqui é pra representar o tempo da escola. Levanta um pouquinho mais. Ah, que legal! Lindo, amor! Aqui é pra se cuidar no corona, né? Aqui é pra se cuidar no corona. Hum, sim. Descuidado, né? É pra ir proteger o mundo aqui também. Olha, que legal! Aham! Representando o mundo. Todos usando máscara, né? É a comida favorita, né? Ai, sorvete! Hum! Tô vendo lindo o desenho. É pra cuidar de novo aqui, né? Não sei, não. Mais cuidados. Aham! Era isso? É pra cuidar do mundo. É pra cuidar do mundo aqui, ó. Ótimo! Não é coisa errada, não é? Aqui também. Olha que lindo! E a última aqui, né? A minha família de novo. Tua família. Que lindas! Olha só! Acabei. Era isso? Sim, só era isso. É? Tu fez... Chegou a fazer alguma frase? Escrever um textinho ou não? Não. Não? Então tá, meu amor. Muito obrigada. Linda mesmo. Vamos bater palma pra ela. Abre o microfone, bater palma. Êêêê! Então, agora... Alguém mais quer apresentar ou eu falo o nomezinho? Gabriel. Então vamos lá, Gabriel. Gabriel vai falar, gente, agora. Olha a minha caixa do mini-crancate. Oi? Minha caixa do mini-crancate. Ó, que legal! Primeira máscara, galera. Minha máscara foi em proteger. Muito bem! Muito bem! O álcool gel. Nossa! É importante, né? O desenho do meu cabelo. Vou falar o seu caráter, meu avô. Ai, que lindo! Quem fez esse desenho? Tu? Não, esse desenho veio comprado. É? Que desenho, né? Aham, muito bonito. Uma coisa que eu fiz... O que eu sinto... Amigos da escola, passear, jogar por sedão com os amigos... Muito bem! O que eu... O que é importante para mim? Eu, os amigos, a minha égua, minha família, avó, escola... Ai, que legal, meu amor! Tá todo mundo com saudade da escola, né? O sítio antigo dos meus avós... Aham! Olha, que lindo! Muito bem! Muito bem! O ginásio do futebol... O ginásio do futebol... Ah, sente falta de jogar... Agora, eu vou ler isso aqui para vocês... Meu desejo é que essa pandemia termine logo, se Deus quiser! Muito bem! É isso? É só! Muito bem! Muito parabéns! Palmas! Muito bem! Amor, Gabriela! Deixa eu ver quem mais quer apresentar agora... Gabriel já foi... Caminha... Quem se manifesta ou a pouco vai falar o nome? Manuela... A Manuela vai apresentar, tá? Vamos então... Volta! É que tu tá perto da mana, aí tá dando microfone... Se você quiser carinho pra outro lugar, fica um pouquinho melhor... Um pouco mais distante da mana. Mais distante... Não, mais pra longe, né, Mica? Mais pra longe. Aí, deu uma... Melhorou um pouquinho. É por causa da microfonia. Vamos lá. Ah, já tô vendo uma foto linda aqui. É uma foto de quando eu andei de cavalo, quando eu era pequena. É? Que legal. Onde é que tu andou? Não lembro o nome. Ah, tá. Mas muito bonita. Que linda. Tá linda aí. Essa aqui é no Beto Carreiro. Ah, Beto Carreiro. Que legal. Muito legal. Gostou do Beto Carreiro? Tem bastante coisa lá bem legais, né? Sim. É um passeio muito bonito lá, né, Manu? Aham. O que mais? Tu e a mana? Chuvindo aqui. Muito lindo. Tá ouvindo, Manu? Sim. Olha que linda. E a família, né? Que legal. A que tá sentada na cadeira é a minha Bisa. Ai, a Bisa? Olha só. Ela tem 100 anos. 100 anos já? Ah, para a Bisa, ela tá bem, tá se cuidando direitinho, né? Sim. Ah, que bom, que bom. Que bom. Imagina chegar 100 anos, gente. Que alegria. Lindo mesmo. A minha máscara. Ah, isso é importante. A máscara do Brasil, ó. Oi, Gabriel. Só um pouquinho que ela tá apresentando. Escreve no chat, para a profe. Coloca no chat. Oi, Manu. O que mais? A máscara. Mostrou isso aqui do Beto Carreiro, que tu não tava na boca do... Do que foi? Ah, os fones de ouvido. Ai, que lindo esses fones. Amei. Ai, que lindo. Mas esse aí é de brinquedo, né? Aham. Esse é do Beto Carreiro. Ah, tá. Esse é do Beto Carreiro. Ah, do Beto Carreiro. Esse aí é só... Não faz de conta, né? Não é verdadeiro. Uhum. Que linda. Isso aí é o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo? Onde, Manu? Sim, amor. E a câmera do microfone? Também não é? Não. Não. Lindo, Manu. Lindo mesmo. Ah, que linda. É, tem no negócio do cavalo também. Ah, do cavalo. Olha, Manuela tem bastante fotos. Lindo mesmo. Já acabou. Acabou? Era isso? Eu não devia, Manu. Então, palmas pra Manuela. Tá maluco. Lindo. Apresenta agora. Apresenta agora. Quem quer apresentar? Eu vou dizer o nome, então. Eu. Eu o quê? Fala o nomezinho, que a profe aqui não tá conseguindo, porque tem vários. Kenai? Pode ser o Kenai, então. O Kenai vai apresentar. Eu pensei, eu pensei brinquedos na caixa, eu não botei outras coisas importantes, eu não entendi. Tá, meu amor? O que tu colocasse na tua caixa? O que tu colocou é importante. Pode falar, meu amor. Ah, eu esqueci. A Manu escreveu alguma frase, algum texto, Manu? Bom, depois... Não. Não tá. Kenai? Eu peguei um pouco aqui, tem um boneco aqui, eu ainda brinco. Ah, que legal. O teu dedinho tá atrapalhando o teu... Ó, que legal. Muito legal. Tu ganhou quando esses brinquedos? Só faz tempo? Agora eu não me lembro, mas faz tempo que eu ganhei isso. Aham. Amei. Ó. Esse quem é? Muito lindo. Muito legal. Eu vou pegar aqui uma câmera, esse aqui. Esse é o segundo câmera que eu tinha. Aham. O primeiro é uma câmera que eu tinha. Aham. O primeiro é uma câmera que eu tinha. O primeiro é uma câmera que eu tinha aqui, que é muito claro que eu ganhei. Agora eu tenho aqui. Uhum. Muito bem. Muito bem. Ah, minicraft? Ah, minicraft? Que legal. Que legal. Olha que lindo. É isso? E desses brinquedos aí, tu escreveste uma frase ou um textinho, alguma coisa? Tu fez não? Não. Não? Tá. E o que que tu considera algum mais... Algum desses brinquedos aí, tu considera mais importante pra ti nesse momento? Ou todos eles? Oi. A profe não tá te ouvindo, Kenai. Desses brinquedos, qual que tu considera mais importante pra ti? Ou todos eles são importantes? Todos. Todos? Muito bem, então. Palmas para o Kenai. Oi. Quem quer apresentar agora? Quem quer apresentar? Eu. Só diz o nome dele. O que é isso? Quem? Eu. Diz o nesse. Eu. Dereck. 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 O que é isso aí embaixo? Então vamos ver. O Dereck vai apresentar agora pra nós, tá? Então tá, Dereck. Pode começar, amor. Quem tá com o microfone aberto... Fecha, tá, gente? Vamos, Dereck. O Dereck pode começar. Aqui tem um desenho. Fica com ele um pouquinho paradinho. Vamos ver se a prova consegue... Pra gente conseguir visualizar. Ai, que lindo. O que tu fez? O que mais, Dereck? Deve que tá falhando. Ah, essa é a tua caixa. Que legal. O que mais tem aí dentro? Curiosa. Curiosa. O que mais tu tem aí, amor? Ah, o que tu escreveu? Ela falou que não deu pra... Lê pra nós. Lê pra nós, Dereck. Não deu pra... Tá, acho que houve alguma coisa. A Samia pode entrar, Samia. Colocar o teu vídeo, amor. Dereck e a prof não conseguem ouvir. Os coleguinhas, a gente... Alguém tá conseguindo aqui? Tá um pouquinho ruim. Tá falhando o teu áudio, meu amor. É, mas isso é da internet. Tá falhando o teu áudio. Era isso? Dereck, só faz o sinal. É isso? Aí, é isso. Tem mais alguma coisa, Dereck? Não, não. Não. Palmas pro Dereck, gente. Palmas para o Dereck. Então, fala agora, porque vai ver outro colega. Eu tô enxergando aqui a Dani. Dani. Vamos apresentar. Vamos. Ó, a Daniela vai apresentar, tá? Pode ser agora. Vamos ver ali. Pode começar, meu amor. Eu peguei uma caixa que já tinha amarelinha e colei um coração. Ai, que linda. Ai, muito bonito. Gostei. E aqui, eu não me dou. Cheio de coração. Ó, que linda essa caixa. Muito linda. E aí, dentro, tem imagens de olho. Ah, sim. Que legal. E imagens de unhas. De unhas. Ai, olha só. Unhas. Aham. Aham. O que eu fico triste. Mais de um milhão de caixas no Brasil. Exatamente. A minha máscara. Olha que linda. Gostei dessa máscara. Vou querer uma igual. E o que eu quero é que o coronavírus acabe. Acabe? Isso mesmo, né? Toma hora que acabe rápido, né? Porque até a nossa cidade também já está, já está no, constando ali no vermelho, né, gente? E vai ficar o comércio fechado, acho que por mais sete dias, enfim, né? E que as pessoas, né, se recuperem e que possam voltar para suas casas, né? Quem está doente, né? Quem está com esse vírus, né? E a gente tem que se cuidar mesmo. É isso, meu amor? Sim. Palmas para a Daniela. Palma, gente. A pessoa não está me ouvindo. Palmas. Quero palmas. Muito bem. Eu estou vendo agora a Isabelle. Isabelle, vamos apresentar? Tá. Essa daqui é a minha caixa. Olha que linda essa caixa, meu Deus. Aqui tem a máscara. Aham. O álcool. Muito bem. Tem esse coraçãozinho aqui escrito sabedoria, porque eu tenho que ter sabedoria para saber que eu tenho que ficar em casa. Sim. E tem essa cruz que é símbolo de Deus, que Deus está me ajudando nessa quarentena. Ó, que legal. Muito bem. É isso? Sim. Tem alguma frase, algum texto mais que tu queira falar mais alguma coisa? Não. São palmas para a Isabelle. Muito bem. a Sofia tô vendo a Sofia aqui, fala meu amor vamos lá, a Sofia vai apresentar a caixinha dela Sofia? caiu o vídeo da Sofia? eu peguei o livro ó esse bonequinho que eu ganhei de aniversário ai que lindo água em gel e a minha máscara sua máscara, que bonita que legal a máscara o que mais? só isso? então palmas para a Sofia vamos ver aqui o Eduardo bota o fone no ouvido, Filipe Filipe ó, a professora não chega Eduardo você é pronto eu esqueci de enfeitar a minha né? eu esqueci de enfeitar a minha caixa eu esqueci de enfeitar a minha caixa eu esqueci de enfeitar a minha caixa eu só botei texto eu esqueci de botar tá, pode apresentar agora dia 7 do 4 de 2020 minha avó fez chocolate quente eu adorei a avó fez o que? chocolate quente olha, coisa boa acho que vai que é bom chocolate quente é bom com friozinho o que mais? parei um pouquinho o teu som tá fechado Eduardo o teu som tá fechado entendeu? ah, 22 de 3 de 2020 a minha a minha prima fez aniversário mas a gente não pode comemorar é? ah, sim não deu pra combinar muito assim gente, é uma coisa de casa, né? ficaram sem casa é nós temos prefi presta atenção 8 do 5 de 2020 eu joguei bola com o meu pai com o meu irmão e eu chutei a parede na casa imagina imagina foi Eduardo chegou a ser uma chata não? não claramente foi a bola não quebrei nada só foi a bola tá eu errei a bola ainda é, voou a bola tá bom e um mês passado mês atrasado eu esqueci de botar a data nesse daqui a gente fez uma mesa pra gente fazer as atividades de aula pessoal que legal que legal quem é que fez? o pai? tu ajudou o pai a fazer? não, foi minha mãe a mãe que fez? muito legal parabéns num domingo de páscoa meu dia foi um um dos únicos dias que eles vieram comemorar alguma coisa eles vieram pra nos ver a gente aqui e acho que eles deram pra chuvasse 10 de 4 de 2020 eu convenci meu pai a jogar um jogo só que no fim a gente não jogou não jogou? é que jogo era aí é um jogo de detetivo é um jogo de detetivo ah, de detetivo meu avô fez um monte de peixe frito ah, sim aham todo mundo gostou 19 de 6 de 2020 é errado cadê? ah a gente aumentou a nossa horta a gente botou repolho alface ah, que legal misa alface americana aham búcula salsinha sempre direito beterraba tem mais uma uma planta que a gente esqueceu de qual era e a gente também plantou folones muito bem e talface ó Felipe, para 15 de 5 de 2020 parece que eu e meu irmão jogamos bola contra eu e meu não minha mãe e nós ganhamos ah, é ganharam isso daí isso daí foi bem depois do chute eu já tinha melhorado aham primeiro alguma terça-feira eu construí um ah eu fiz as garrafas a última a última foi a areia que fizeram a experiência do solo foi isso? hum tá a terra preta parou um pouquinho antes da areia é depois nós vamos trabalhar vamos ver essa atividade tá mais adiante 5 dos 5 eu acho que eu já fiz acho que eu já botei essa data entendeu o que mais? a gente construiu uma caixa que eu tô fazendo em ordem que eu pego que é o reatório a gente fez uma caixa pra gente botar brócolis e couve-flor só hum só que quando a gente aumentou a gente botou mais umas coisas que eu esqueci agora ah tá a gente botou beterraba em outro tempero vai sair tudo temperado tudo temperado é vai sair os temperos tudo junto assim vai ficar gostoso vai dar uma cruza de temperos é isso? meu irmão fez aniversário teve um monte de doce salgado e essa coisa aham ah é isso? é então palmas para o Eduardo eee agora Maria Eduarda vai apresentar pra nós Maria Eduarda Maria Eduarda eu tô a gente eu tô indo um pouquinho mais rápido porque ainda tem bastante coleguinhas né ai pra apresentar mara que dê pra apresentar todos hoje agora é a Maria Eduarda libera teu microfone meu amor tá tão me ouvindo? sim 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 tá tá pronta Maria? então vamos pra outro coleguinha então acho que a Maria Eduarda não tá me ouvindo Tiene pode ser? sim tu apresentar pra nós meu amor então vamos lá Tiene vai apresentar tá? eu não tô ouvindo a Maria Eduarda não ouvi a Maria Eduarda depois a Maria Eduarda tá me ouvindo Maria Eduarda? sim tá depois da Tiene tu apresenta tá amor? tá então a Tiene vamos ir um pouquinho mais rápido só porque tem mais colegas pode ser a Tiene vamos lá eu não tenho essa foto ah essa foto olha que linda essa foto que linda amor muito bonito muito legal ai que linda essa boneca olha pode ser de verdade né que linda que linda que linda Tiene eu brinquei muito com a Maria Eduarda nesse tempo muito bem aham ah Malala tu já tá lendo? aham muito bom alguém mais já comprou Malala? não tem um livro que eu tenho eu já comprei todos tá a gente vai ver isso agora depois tá Tiene mais alguma coisa amor? não não? não palmas para Tiene palmas Maria Eduarda agora Maria Eduarda depois a Nicole Maria Eduarda e depois a Nicole vamos lá Maria Eduarda pode começar pode apresentar pode apresentar pode começar pode apresentar o meu filho de aniversário a prof não tá conseguindo enxergar acho que tu tá te balançando daí não dá pra ver direito põe mais um pouquinho ai que lindo ah a Maria Eduarda fez 10 anos gente que legal temos que sentar parabéns é a máscara a máscara aham deu álcool gel álcool gel álcool gel agora ah bonita essa caixa amarela gostei gostei eu falei cozinhar a caixa aham que amor um botão de aniversário uhum perfume a caixa sobre o colégio a máscara sobre o colégio aham tá remédio pro dor de cabeça oi e a preencher até mais legal é isso é isso ou não oi chora palmas para a Maria Eduarda ei oi chora oi chora ainda não compraram mas já compraram esse livro aqui ó ah que lindo fez a gama a Nicole então agora oi Dani eu também fiz a aniversária essa semana vamos cantar depois parabéns pra Maria Eduarda e pra Dani tá no final da aula certo daí a prof faz a chamada a gente canta parabéns e depois se despede tá amores combinado Nicole agora a Nicole vai apresentar então posso falar pode Nicole essa é a minha caixa vermelha ai que linda essa caixa e tem uma tô vendo do era teu era mas ele era bravo era bravo e o nome dele dog e eu e a Manu ai que lindas e aqui tem uma foto comigo e a Manu e meu pai aham olha que lindas hum gostei e dentro tem minha máscara ai que linda essa máscara o jogo o jogo que eu jogo com o meu avô ah tu joga o que que vocês jogam que jogo é esse paciência ah paciência é bom e duas como é que o meu avô me deu ai que lindas oh que amor oh que amor que duas eu quero ser na minha outra avó me deu oh que legal porquinhos ai que amor e um jogo que eu jogo com o meu avô com a minha irmã com a minha irmã ai que legal só só ah não tem essa foto ai que linda ai também é cavalo que legal palmas para Nicole ei ei vamos ver agora a Luisa a Luisa pode ser Luisa pode começar amor eu fiz pode começar Luisa eu fiz a parte de oi eu fiz a parte que eu a Luisa a profe não está ouvindo a profe não está ouvindo está me ouvindo agora estou estou te ouvindo a sua filha caiu a conexão dela eu pintei a minha caixa junto com a minha prima porque eu adoro pintar com tinta sim meu amor aqui tem a caixa no meu óculos que eu mandei de novo ela também mudou ai que lindo esse óculos linda daí eu falei a gente aqui tem o meu e o outro eu cheguei para a casa que foi de cidade que é a casa que é aquele carro que o carro está se levando da minha prima porque eu ainda não vi é por causa da caridade sim acho que eu estou aqui acho que eu estou aqui acho que que eu estou vendo meu aniversário meu anjo porque ela disse que eu estudo eu trouxe duas máscaras porque eu tenho um monte não e ele ia ficar mostrando todas sim aham lindas máscaras essa seria minha amiga aqui vem pincel posso pintar não estou te ouvindo amor ah tá do cabelo tá essa foto aqui Ah, no Grêmio. Ai, que legal, que foto linda. Só que foi no ano passado, as mesmas eu usei nesse aniversário agora. Sim. Daí tem o quadrinho com a foto. Que amor. E esse quadrinho também era do meu aniversário, a minha mãe comprou e eu escrevi com o meu aniversário. Ai, que lindo. É isso? E tem o meu quadrinho também que tem as vestentes e o outro que eu faço. É isso, amor. Palmas para a Luísa. Êêêêê. Vamos ver quem agora, Maria Cecília. Maria Cecília, representada. Oi. Oi. Tudo bom, linda? Pode começar. Aqui tem a minha caixa. Aham. E eu coloquei o que eu tenho nela. E aqui tem o meu ursinho. Que lindo. Eu amo muito ele. Sim. Tenho o meu óculos. Ó. A minha máscara. Linda. E o meu alfinjão. E aqui eu tenho três recadinhos. Três recadinhos. Vamos ouvir. Estou aproveitando mais tempo com a minha família. Estou sentindo muita falta da escola, da profe e dos colegas. Ai. Queria que esse vírus nunca existisse. E essa é a minha caixa. Sua caixa? Palmas para Maria Cecília. A minha. Muito bem, Cecília. A profe também está morrendo de saudades de você e de todos os coleguinhas. Tomara que agora a gente consiga se encontrar, né? Mas... Eu só não. Eu só não. Eu só não. Só um pouquinho, Irã. Só um pouquinho. Deixa eu ouvir, colega. Eu esqueci de mostrar o Josh. Ah. Mostra aí, então. Rapidinho. Ai. Para aí. O Pronto não está conseguindo, Guilherme. Eu peguei. Eu ganhei ele de aniversário da minha avó. E ele é um portinho da Índia. Eu vou pegar ele já. Que amor. Ai, que lindo. Olha o portinho da Índia. Que lindo. Lindo, amor. Bom, vamos... Gente, não. Não, vamos conseguir apresentar hoje todos... Todas as caixas, tá? Porque não vai dar tempo. Eu tenho que fazer a chamada de vocês. Então... Eu choro. Deve ter cuidado, por favor. Pronto. O Lucas vai apresentar agora. Eu, Jorael. Lucas. Eu. Irã, espero que eu tenha Lucas agora. Vou chorar. Vamos, Lucas. Lucas está aí? Vamos, amor. Vamos. O Lucas. O Lucas? Pode começar. Pode começar. Lucas. Pode começar, amor. Lucas. Irã, cadê o Irã? Oi, Irã. Estou aqui, estou aqui. Está aí, Lucas? O Lucas vai começar, pode começar. Só um pouquinho, Irã, deixa eu ver se o Lucas vai começar, daí tu começa. Lucas, pode apresentar. Eu vou entrar fora. O Lucas? Caiu o Lucas, pode ser tu, Irã, então. Tá bom. O Irã vai apresentar o Lucas. Júlia, depois pode ser eu. Não vai dar todos hoje, mais um só. Então, Irã, porque o Lucas não está vendo o vídeo dele, nem áudio. Não estou ouvindo o... Essa aqui é a minha caixa do Naruto. Tá, é o Irã? É o Irã? É. Tá. Que lindo, Irã. Essa aqui é a minha máscara. Que lindo. A foto dela. A foto da minha família. Ai, lindos. O meu celular, que é o que mais está me ajudando a passar essa quarentena. Como eu estou me sentindo? Está se sentindo? Deixa eu ver. Feliz. Ah, feliz? Ah, tá. A prof não estava enxergando aqui direito. Tá. Muito bem. Que bom. Eu deixei de fazer andar de skate. Andou? Ah, que legal. Tu gosta, é? Ah, tá. Que bom. Essa aqui é a minha casa, eu e o meu amigo jogando bola. Ah, legal. E era isso. Era isso? Palmas para o Irã! Amores, a prof está falando na cozinha com vocês. Assim, ó. Não vai dar para todos hoje a gente terminar de apresentar. Então, na quarta-feira, nós terminaremos de apresentar. Tá? A prof tem aqui os novezinhos de quem já apresentou e quem falta apresentar. E na quarta-feira, eu já enviei o cronograma da semana, que é o globinho que vocês têm que apresentar na quarta, tá? Mesmo aqueles que já mandaram fotos para a prof. Então, na quarta-feira, depois eu vou pôr lá no grupo, para relembrar a atividade e o videozinho, tá? No grupo, para quem ainda não conseguiu fazer o globo, tá? É a Dani e a Maria Eduarda, de aniversário, né? Vamos cantar parabéns? E eu sou. Olha só. Vocês vão... Ok. Eu também. A Daniela e a Eduarda, né? Eduarda, isso? Eduarda. A Luísa? Vamos cantar parabéns. Depois eu vou fazer a chamada e daí a prof faz a chamada e daí vocês podem... Vamos lá, então. Parabéns, a volta, a você! Parabéns, a felicidade, 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 por aí, eu vou fazer a chamada e daí vocês podem... Tem que falar o nomezinho de vocês, porque na tela eu só enxergo todos, tá? Gente, eu vou fazer a chamada então. Vamos aqui. Deixa eu ver a chamada aqui. A chamada não tá aqui. Tá, vamos lá para a chamada então. Ana, Rafaela. A Ana tá aí, não? Alguém. Eu vi que ela entrou uma hora, mas tá. Daniel. Presente. Daniela. Presente. Doris. Eduardo. Gabriela. Presente. Irã. Isabelle. Presente. João. Presente. Joginho, papai. Camille. Presente. Carolina. Carolina. Carolina, não? Alguém. Kenai. Lauren da Silva. Lauren da Silva. Lauren Lima. A Lauren da Silva, não. Lauren Lima que não, né? Lourenço. Luísa. Luísa. Presente. Manoela. Manoela. Presente. Maria Cecília. Presente. Maria Clara. Presente. E Eduarda. Murilo. Presente. Nícolas. Nícolas. Presente. Samia. Alguém. Sofia. Presente. E Lucas. Então tá, meus amores. Por hoje é só. Tchau. Aí tem quatro. Tchau. Tchau. Os que não apresentaram hoje vão apresentar a quarta. Tchau. Será que vocês saírem e vai terminar? Tchau. Tchau, amores. Tchau. 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 Tchau, prof. Tchau, meus amores. Até quarta. Até. Tchau. Laurinho, tu ouviu a prof te chamar, amor? Tu ouviu te chamar, Laurinho? É Laurinho, é a Silva, né? Tá, meu amor. Então, um beijo, linda. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, Tiene, meu amor. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Até quarta. Beijão. Pode sair, amor. Que a prof... A prof... Tu tem que sair pra a prof poder sair. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.